4-4-2, conseguimos o Cristiano Ronaldo 99 nessa incrível tática e também na live, tá, que eu fiz, a gente conseguiu 2-99, inclusive se você não participou da live, não tem problema mano, vamos ter outras lives, então fica ligado, eu vou avisar vocês, provavelmente semana que vem a gente vai ter mais uma, eu vou avisar direitinho ainda qual vai ser o dia, mas só pra vocês já ficarem aí ligados que teremos live, ok? Então começamos aqui com o Cruyff, mas não vou escolher o Cruyff, eu vou aqui com o Iñaki Williams, deixa ele lá na ponta direita e partiu pro ataque agora, nossa senhora, mas aí não né Bubacar, aí não, aí não, o outro atacante temos aqui o 13G, mas aí a Pop 97 cara, ela é braba tá? E rapaziada, também não esqueça de deixar o like hein, tão ligado que tá chegando aí o FC 25, o EFL vai lançar também, o eFootball também vai ser atualizado pra sua nova versão daqui a pouco, então o nosso mundo de futebol nos games vai tá bem movimentado nos próximos meses. Mac Allister, 98, então duas cartinhas potentes, esse pra tese aqui também é bom tá, não é ruim não, essa 4-4-2 ela realmente tá rendendo bons frutos, essa é a verdade, essa é a mais pura verdade de todas. Olha aí ó, Oliveira hein, caramba Puyol, você vai ficar no banco, quer dizer, você não vai ser escolhido, poderia voltar agora que ele ia ser titular, eu vou pegar o Medina mano, agora a gente vai pra lateral direito, uuuh Carvajal 98, 2-98 hein, esse Carvajal também é muito bola velho, e agora 3-98, temos já um trio 98, o que tá faltando uma cartinha 99 aqui não tá escrito hein gente, é uma cartinha 99 e todo mundo fica feliz, e o Dudu aqui com a sua cartinha inusitada da Marvel. Agora vamos pro gol, reserva no caso, beleza, a gente tem que conseguir um zagueiro pelo menos hein, poxa vai ter que ser o Ranco, não é tão ruim também vai, não é tão ruim também, tinha aquele Cafuzinho né, o que eu podia ter feito também era ter pego o Cafu, e ter botado o Cafu de meio campo direito, mas vai que não aparece outro zagueiro, então já queria garantir isso, e olha só, se eu não pegasse o zagueiro agora ia me dar mal também né, então vou pegar aqui o Cassi. A gente precisa de um meio campo esquerdo e um meio campo direito, não precisamos mais de um meio campo direito, que a gente tem o Doku, rapaz, precisamos de um atacante e um meio campo esquerdo, de preferência 99 do NIE, por favor. Ó, ele faz o meio campo esquerdo, então ele vai entrar no lugar do Willian, não é das melhores cartas, mas é boazinha, vai. E agora a gente tem o nosso atacante, temos o Golovan e temos, não, o Golovan não joga lá, vai ser outro zar aqui, 94 no lugar do Abubakar. Beleza, a gente tem já um time competitivo, se aparecer um goleiro é um bônus, e se aparecer um 99, seria aqui ideal, tá, um 99 e um goleiro, vamos ver se a gente consegue isso. Joko, corta o A, corta o A, a gente dá um upgrade no gol, olha aí, bora Donnie, capricha Donnie, capricha. Temos aqui essa jogadora, o Willians, mas eu vou pegar o Somerville, que joga pelos dois lados do campo também. Agora temos o Di Magia e o Rice, o Rice é até interessante que ele faz a volância, mas não, agora e aí, agora e aí. Van Persie, Cruyff, beleza, fechamos com quem então? Ah, mano, não veio 99. Bom, esse time aqui ficou bem bacana, tá trio 98, tem o Doco Bugadão, só que vamos montar outro, porque eu tô atrás das cartinhas 99. Então vamos para a tentativa número 2, cara, esse Willian tem aparecido o tempo todo, né, Willian, mas vamos lá. Eu vou começar aqui com o Pirlo, jogando ali de volante e já vou para o meio campo ofensivo. Olha isso, mano, temos o Zidane 98 e o Sócrates 97, cara, o Zidane 98 é 98, mas olhando aqui, o Zidane perde. No ritmo, na finalização, ganha no passe, na condução, ganha na defesa, perde no físico, cara, os dois são brabos, né. Vou pegar o melhor, vai, 98, mas dói deixar o Sócrates de fora, né, dói demais. E agora a gente tem aqui o Berbatov, tá, tudo bem, já temos uma 98, mas a gente quer 99. Pelo lado esquerdo temos aqui esse jogador dos Estados Unidos, que ele é muito rápido, tá, ele é bom. E na direita, poderia vir o Doco de novo, né, não veio o Doco, então vamos com o McManaman. Não vou pegar o Nico Williams, que ele tem aquela cartinha bugada também da Eurocopa, que é sensacional, 97 ou 98. Martínez, 95, uma baita carta do Martínez e agora partiu para a zaga. Primeiro zagueiro, então vamos pegar o cara que tem 3 playstyle plus. O segundo zagueiro, espero que seja alguém bom. Uma boa zagueira, 93. Lateral direito, cadê o Carvajal? Vai trazer o Carvajal de novo? Não, mas trouxe aqui o nosso canadense. Tá com 96, cara, ele joga na zaga ainda, então se aparecer outro lateral direito bom, dá pra botar ali na zaga. A gente tem um time já bem equilibradinho, hein. Suazo ou a Charles? A Charles, ela tem ali o playstyle plus de cruzamento, que pode ajudar. Então eu vou com ela, vai. Agora tem que vir um goleiro bom. Ah, nossa senhora, o Sommer 95. Mano, o time todo está bom, incrivelmente bom. Claro que eu queria um atacante melhor, um zagueiro melhor, um meio campo direito melhor, mas já temos um time bem aceitável. Aqui a gente vai pegar o Klaus, mas vai ser banco. Poderia vir um lateral direito brabo, né. Veio um lateral esquerdo brabinho, mas a gente tem a Charles já. De qualquer forma, ele vai entrar pro time. Ó, tem esse cara aqui, ele é melhor que o nosso zagueiro. Então daria pra fazer o quê? Escolher ele, botar no lugar do nosso zagueiro, né, que é 89, e aí bota o canadense na zaga. E deixa assim. Ok. Rafa Leão! Chegou em boa hora, tá? Chegou em belíssima hora, mano. E a gente tem... Nossa senhora. Por enquanto o Rafa Leão vai ser atacante. Hum, Royce. Só pra esquentar um banquinho ali maneiro. Agora vai vir uma sequência de cartinhas ruim. Todo mundo conhece já como a Donniei funciona. Agora tá na hora de mandar os caras brabos. Vai. Ian Couto, cara. Tá, vem Ian Couto. Pô, teria que vir um meio campo direito ali brabo. Nossa, Donniei. Esquece. Para, para, para. Vai, um meio campo direito é bom. Não um Mahrez, nem essa jogadora. De novo. Nossa, de novo. De novo, de novo, de novo. É o homem. Não tem jeito. A gente vai ter que improvisar alguém na direita, hein. Que isso, cara. Ele voltou. Cristiano Ronaldo 98 tá de volta. Sai daí, Rafa Leão. Será que vem mais um cara brabo agora? Nossa, 2,99. Frimpong e o Cristiano Ronaldo. Que isso. E aí é o seguinte, né. Acho que eu vou tirar o McMahon do time. E a gente vai assim. O que eu posso fazer também é botar esse cara na lateral esquerda e botar o Rafa Leão titular. Deixar o time mais apelão possível. Cara, que isso, mano. Ficou brabo. O que dá pra fazer também é botar essa zagueira de lateral direito e aí botaria aquele outro zagueiro, né. Mas aí não. Vai ficar pior. Mano, conseguimos o CR7 99 e o Frimpong 99. E o Zidane 98, né. Na segunda tentativa foi bom, hein. Essa tática aqui, hein. 4, 2, 3, 1, aberta. Ela tá apelando já há algum tempinho. Já tenho notado isso. E hoje ela não decepcionou. Que isso. Vamos pegar o treinador? Precisava de um treinador pra ajudar ali com a Rafa Leão, ó. Só mais um entrosamento. Será que vai rolar? Aí, pelo menos um pontinho com chave. Tá valendo. A gente tem nosso resumão aí. Nossa senhora, olha isso, cara. O trio de destaque tá demais. Vamos ver o time do nosso adversário. Esse é o time. Espero que a gente tenha mais sorte, né. Porque ontem eu consegui o CR7 99, bugou aqui. E aí a gente saiu rapidão, cara. Vamos ver se a gente dá mais sorte. Tá aí o homem. Vai passar aqui. Capou bem. O Cris já girou. Caramba, ele jogou bem o Cris, hein. É o Cris de novo. Ai, pegou. Vamos entrar pra jogo. Passa pro Bisley. Opa, não foi pênalti, não? Escanteio. Boa chance. Que isso? Canteio. Bateu o escanteio. Ai. Rafa Leão. Arrevia a tira dali. A cabeçada para no goleiro. Não pegou o rio na bola. Aí ficou fácil. Agora toma. Agora toma. Aí brincou na frente do Papai Cris, né. Aí esquece. 1x0 já mostrando aqui todo o seu valor. Boa, Frimpongue. Escapou bem do primeiro. Cruzamento. Cris. Nossa, que pancada. Que defesa. Olha o Cris aqui, ó. Nossa, mano. O goleiro dele já fez de milagre não estar inscrito. Na moral mesmo. Bola. Cadê o Cris na área? Escanteio. Vai, Cris. Golaço. Golaço lá no segundo andar. Olha lá, Cristiano Ronaldo. 2x0. Nossa, quase tomou um gol de bobeira. Porque a minha zagueira estava na marcação. Ela perdeu na velocidade de forma patética. Canteio. O louco. Pensei que ia tomar esse gol, hein. Rafa Leão. Escapou bonito. Se mandou. Vai bater forte. Quase um golaço. Olha o chute. Pegou. Chitou fraco também. Canteio. Olha o Cris. Vai brigar por outra. Ai, sobrou direitinho pra ele. Olha o Cris. Escapou no meio de todo mundo. Nossa, que defesa, mano. É a hora da... É o cruzamento. Olha o Cris. Merecia, velho. Frimpong. Nossa senhora. Expulsa o juiz. Pelo menos amarelo. Que isso. Passou um pano o juizão, hein. Frimpong. Golaço. Na qualidade. Deixa ele pegar a bola, o goleirão. Vai lá, Frimpong. Isso aí. Chegadas de Dani. Mais um. 4x0. Aí acabou, né. Ele vai desistindo. Tem jeito. Demorou pra sair 4x0 até. A gente tava dominando desde o início. Olha o time desse adversário aí. Brabíssimo. Brabíssimo. Boa zaga, hein. Vai, Cris. Vai embora, Cris. Vai, Cris. Ai, mano. Que isso. Eu odeio quando isso acontece, cara. Certamente era gol isso, velho. É, a bola vai pra fora, mano. Você chuta direitinho. Chuta como você sempre faz. Não bota muito forte. Como você sempre faz o gol. Aí tem hora que a bola não entra. Rafa Leão. Uau, tem que expulsar, hein. Pelo amor de Deus. Vai embora. Vai, vai pro chuveirão, cara. Que isso. Tá maluco. Vamos lá. Vamos ver se o Piro capricha. Ai, na trave. Toma. 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 Rafa Leão. Que sorte, hein. Que sorte, mano. A bola vinha exatamente no Rafa Leão. Faz o gol, Rafa Leão. Nossa, perdeu. Olha a chance. Mais uma chance. Tem que ser só gol cagado mesmo, hein. Gol de sobra. Bate na trave e volta. Porque chutando assim não tá indo. Pelo amor de Deus, mano. Que que é isso? Faz o gol. Cara, que que é isso, mano. Que demora pra chutar uma bola. Ô, louco. Já podia tá muito... 3, 4 a 0, velho. Vamos ver se ele faz agora. Pegou o Bannister, ó. Inacreditável. Ó o Chris. Pegou, cara. Qual é, velho? Vai pegar tudo mesmo. Ó o Piro de fora da área, não deu. Ó o Chris. Toma. Toma. E o golaço. Que isso? Soltou o pé ali sem dó nem piedade. Rafa Leão. Primpong bateu bonito. Gol. 3 a 0. E eles foram de arrasta. Desistiram. Vamos ver o time desse adversário. Ele vai mexer naquele zagueiro. Tenho certeza. Não é possível. Hum, já vi que o cara é brabo, hein? Só pelos toquezinhos. Vai ser um jogo difícil. Quando começa assim... Já tentou fazer gol bugado. Tá ligado, né? Esses golzinhos. Esse chute começa e é bugadinho. Ó, de novo. Vai só na jogada bugada. Escanteio. Tem zagueiro ali. Ah, não. Vem embora, Chris. Capou. Ai, pênalti. Foi não? Escanteio, pelo menos. Ó o Chris. Vai tentar. Defesaça. Rafael. O Leão. Tá bem pedido. Mas não pode perder gol assim, cara. Meu time hoje tá perdendo os gols. Que eu vou te contar. Frimpong. Aquela cabeçada fraquinha, mano. Mas que funciona. Frimpong. Ó lá. Ele vai... Ele chega dividindo com o gulitão. Mas cabeceia. E aí não deu pro goleiro. Na bola. Na bola. Giz expulsou o pilo, será? Ai, acabou com o meu jogo, mano. Foi falta, mano. Foi pra vermelho, mano. Meio campo essa bola. Essa falta. Vou ter que jogar no sacrifício, hein. Ai, vai expulsar. Vai expulsar porque... Nossa, que sorte, mano. Que sorte. Essa foi mais violenta que a outra, na minha opinião. E essa aí o juiz não expulsou. Beleza. Não, Azagabril. Que isso? Cara, todo mundo saiu da frente pro chuta, Messi. Boa jogada. Ai, caramba, velho. Ô, louco. Vini Júnior. Do céu. Vamos tomar. Nossa, o goleiro foi bem. Olha o vacilo. Boa, goleiro. Cara, eu boto os jogadores na frente dele ali e conseguem ainda fazer essa bola passar. Ô, louco. Errei agora de Boveira. Calma. Sai daqui. Falta, né? Eles mandam seguir. Passe pro Cristiano Ronaldo. Olha só pra fazer. Que defesa absurda. A gente tá bem mesmo com a menos. Agora esse... Ah, não é o Vini Júnior. É o Willian Júnior. Esse, o Willian deles ali, tá demais. Tem apoio. Passe pro Cristiano Ronaldo. Ah, 7 e 7. Vamos, pô. 2 a 0 mesmo com a menos. Jogo complicado. Difícil. Cara, que velocidade do Cruyff. Na bola, na bola. Cruzamento. Toma. Não podia deixar ele entrar no jogo, cara. Pior que tinha marcação em cima, velho. Pô, não podia ter deixado entrar no jogo. Olha isso, cara. Que que é isso? Foi falta, mano. Ah, que mentira. Vai sobrar pra ele de novo. Vai pra Ebley. Pelo drible. Deu bobeira. Vambora. Biancouto. Golaço. Teve calma. 3 a 1 pra gente dar uma tranquilizada. Vamos lá. Biancouto entrou bem. E eu recuei o Frimpong. Pra ele conseguir segurar o Nico Williams dele lá. Que tava demais no primeiro tempo. Que isso. Que bola. Ai, que defesa do meu goleiro, mano. Boa, meu goleiro. Salva aí. Ó o Martínez. Que arrancada. Tocou por cima. Que isso, velho. Dali, Dali. Dali no meio. Dali no meio. Não deixa ficar com a bola, não. Dali no meio. Isso aí. Ai, tomamos. 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 Ele entra no jogo de novo. Faltando 5 minutos. O que o jogo vai querer entregar agora não tá escrito. Pô, não era um passo difícil, Cristiano Ronaldo. Tô jogado. Aí, pênalti. Nossa senhora. Aí é pênalti. Pegou. Inacreditável, mano. Inacreditável. Olha a zebra acontecendo. Olha a zebra acontecendo. Mas os torcedores acreditam. Que lance. Olha o empate. Sabia que o jogo ia fazer isso, mano. Inacreditável, velho. O Messi pulou 3 andares pra cabecear a bola no meio de 3 zagueiros. Caramba, velho. Inacreditável, mano. O jogo. Tá maluco. Olha isso, cara. Eu sabia que o jogo ia prontar essa pra gente. Tava na cara. Tudo bem que ele teve mérito na defesa do pênalti. Foi absurdo. Eu bati bem. Ele foi catar. Mas aí, mano. O jogo falou assim. Não, tá. Tu defendeu o pênalti. Agora eu vou fazer. Você vai fazer um gol. Relaxe. Boa. Jogadaça. Jogadaça. Tamo na frente de novo. Que isso, velho. A gente tá jogando com 1 a menos desde, sei lá, da metade do primeiro tempo. Vão descendo, ganhando o campo. Ozidane. Boa. 5 a 3. Vamos. Vai dar uma tranquilidade na prorrogação. Vai alguém. Vai alguém. Isso. O que que é isso, mano? Meu Deus do céu. Jogada. Nossa senhora. Que que é isso, Zidane? Que que é isso? Absurdo o que o Zidane fez agora. Absurdo, mano. E aí, o cara ficou pistola e desistiu. Ganhamos. Meu pai, que jogo difícil e complicado com 1 a menos desde o primeiro tempo. O destaque da partida foi... Nem sei quem foi o melhor da partida. O nosso Cristiano Ronaldo fez um gol. O Rafa Leão fez alguma assistência. Eu sei que foi muito complicado. E a gente sofreu porque a gente tava com 1 a menos desde o primeiro tempo, mano. Tá maluco. Mas passamos. Bom, vamos pra final. Final é aquela coisa, né? Você tem que fazer o impossível pra conseguir ganhar. Tem o Ronaldão Fenômeno 98 que é brabo. E a jogadora outra ali em 98 também. Rafa Leão já entrou aqui. Cris. Começamos bem. Começamos bem. O Cristiano ali aproveitando e o Rafa Leão infiltrando direitinho, hein? 1 a 0. Boa jogada, golaço. O cara é bom. O cara é bom. 1 a 1. O Oberlin vou ver bem. Tocou bem demais. O cara controla bem a bola, mano. Tá vendo? Joga direitinho demais. Nossa, golaço. Golaço. Vai ser difícil. Vai ser difícil. É o que eu falo. O final é complicado demais, mano. A gente começou bem, mas o cara joga demais. Jogada. Vai, vai, vai. Vai que é tudo. Faleão. Vamos, vamos, vamos. Mesmo golzinho. 2 a 2. Zidane. Boa, hein? A bola não podia passar, hein? Cara, ele é muito chato aí, ó. Ronaldo Fenômeno. Boa. Ele roda ali a bola de um lado para o outro bem demais. É chato. Trabalho rodar a bola de um lado para o outro, ó. Caraca, moleque. Chato de marcar, mano. Chato de marcar. 3 a 2. Milgada. Trabalho é um quase, quase, quase que a gente consegue. 1, 4 a 2. Mano, ele faz o básico, mas ele faz muito bem. Que esse passe na frente ali da área é difícil de marcar ele, mano. Golaço, golaço. Já começa algum tempo como? Mano, é impressionante. Não parece que ele é muito bom, mas na frente do gol ele é uma besta. Ele roda direitinho os jogadores e é difícil de marcar. É o que eu falei, faz o básico, mas faz muito bem. Está vendo ele de novo. Aí ele é mestre, ó. Aí ele é mestre. Aí ele é mestre. Boa, conseguimos roubar. Aí ele toquei a bola errada para variar. É onde esse cara brilha. Boa, conseguimos marcar de novo. Jogada. Ai, bateu em cima. Está vendo o salazinho dele. Olha isso, ó. Ele começa a girar que nem um maluco, ó. Vai para um lado, vai para o outro. Cara, é impressionante. Esse cara é tipo fatal, tá ligado? Ele não é monstro em todas as posições, mas no ataque ele é fatal para fazer gol. E aí, a gente vê essa diferença no placar absurda. Já enfrentei caras que são mais dominantes, jogam muito melhor, só que não tão fatal como esse maluco aí na frente do gol. E infelizmente, chegou o nosso final, não tive como fazer frente para esse cara, o cara famoso matador, mano. Se tivesse um prêmio para dar para ele aqui, eu daria matador fatal. Ele não é tão dominante na partida, a gente consegue jogar, mas na frente do gol o homem é brabíssimo. E olha só como foi disputado. Eu tive 50%, ele teve 50% de posse de bola. Eu tive 6 finalizações, 2 a menos que ele. Só que quando ele foi para o gol, ele foi simplesmente fatal, né? Ele foi quase 100% de aproveitamento, por isso que eu falo. Ele é muito bom na frente do gol e isso fez toda a diferença aí, esse placar super elástico. Mas é isso, um draft digno para o CR7 que foi até a final, né? O outro que a gente fez, a gente tinha perdido na segunda partida, eu acho. Agora eu saio mais feliz. Tamo junto e até mais. Tamo junto e até mais.